A Selic é a taxa básica de juros da economia e um dos instrumentos de política econômica do governo federal. Através dela é possível aumentar ou reduzir as taxas de juros. Esta semana foi anunciado o aumento da taxa Selic de 4,25% para 5,25%. E segundo o Banco Central, foi levada em consideração a evolução da variante Delta do coronavírus, que põe em risco a recuperação da economia global. A decisão de aumentar a taxa Selic foi tomada na quarta-feira pelo Banco Central por unanimidade. O aumento de um ponto percentual foi o maior dos últimos 18 anos e ficou em aberto a possibilidade de um novo aumento no mesmo percentual dentro de 45 dias. A economista do Diese considera que o momento não foi adequado para essa alta. Nós avaliamos como inadequada essa alta agora recente da taxa de juros. Por quê? Porque nós estamos com sérios problemas na economia de demanda, a renda média do brasileiro baixou, o desemprego está bastante alto. O mercado imobiliário não vê com preocupação o aumento da taxa e tranquiliza quem tem imóveis financiados. Poderá haver algum ou outro tipo de contrato que tenha sido feito fora desse cenário que eu acabei de dizer, mas isso teria algum tipo de reflexo muito pequeno, haja vista que a maioria dos contratos têm regras pré-estabelecidas e essas regras não alteram o sabor do que vai acontecendo na economia para corrigir uma distorção ou outra. E aí